Dados dos indicadores sobre o direito humano à alimentação adequada, divulgados hoje pelo governo, mostram que o Brasil superou o baixo peso infantil. Apenas 1,9% das crianças menores de 5 anos têm peso abaixo do recomendado. Mas a pesquisa traz um alerta sobre o sobrepeso e a obesidade. O problema atinge 7,3% das crianças menores de 5 anos. 33,5% das crianças de 5 a 9 anos, 20,5% dos adolescentes e mais da metade dos adultos. Segundo o governo, as campanhas de conscientização vão ser reforçadas.